Olá, eu sou a Amanda, sou professora da cultura inglesa de Joinville e hoje eu estou aqui para mostrar um pouquinho da nossa filial para vocês. Vamos entrar? Então aqui na entrada nós temos o Kids Corner, que é um espaço reservado para as crianças, onde você também pode acessar o nosso acervo de livros e o nosso acervo de filmes para consulta. Do outro lado tem o Multimedia Center, com computadores, com acesso à nossa plataforma do eCampus para você chegar e fazer as suas tarefas, ou também para consultar o nosso material de preparatórios, como os exames de Cambridge. A cultura inglesa tem três diferenciais muito importantes. O primeiro diz respeito ao acadêmico, no qual todos os professores são capacitados e certificados nacionalmente e internacionalmente. O segundo diz respeito ao cultural, no qual nós temos eventos durante todo o semestre, principalmente relacionados à cultura britânica, além também do Drama Club, onde todos os nossos alunos da cultura inglesa podem participar gratuitamente para aprender a se expressar melhor e também praticar o inglês fora da sala de aula. E o terceiro e último diferencial diz respeito à tecnologia. Além da plataforma do eCampus, temos também acesso a outras plataformas de ensino pelo PC, pelo tablet ou pelo celular. Vamos dar uma visitinha na nossa sala de aula? Só que antes disso, vamos conhecer os nossos queridos atendentes da secretaria, que estão sempre dispostos para atender todas as suas dúvidas, ajudando o que for preciso e, claro, fazer a sua matrícula. Say hello girls! Então, vamos dar uma passadinha na nossa sala de aula? Para você ver o nosso grande diferencial aqui na cultura inglesa, que é o quadro interativo ou o Interactive Whiteboard, que é este daqui. Com esse quadro, nós mostramos todas as nossas aulas de uma forma bem interativa, bem divertida, bem bacana. Antes de eu ir embora, eu quero deixar só um recadinho para vocês. Então, é isso. Venham para a cultura inglesa, conheçam o nosso método, os nossos professores e veem estudar conosco. Tchau! Tchau!